Os times voltam a se enfrentar depois do 1x1 no jogo de ida, Caio. Tiago, o jogo deve ser aberto porque o 0x0 não serve para o time visitante. Eles vão precisar atacar e isso vai abrir espaço na defesa. Caio Ribeiro, você apontaria um favorito para hoje? Difícil, Tiagão. Os elencos são muito parecidos. 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 Marcos Assumpção. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. E bem o árbitro agora. Viu que não teve vantagem e parou o jogo. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Cano saiu a conclusão. E está dentro da caixinha. Gol! Valdívia. Luan. Marcos Assumpção. Arthur. Até onde ele vai com a bola, hein? O time roda a bola. Ganha a dividida. Quem fica com a sobra? Tentou o Bassa e entregou de graça para a defesa. Bola arredondinha. Tentou abrir o jogo. Boa bola! Ele não cruzou. Ele se livrou da bola. Opa! O juizão deu escanteio. Valdívia. Valdívia. Cavadinha com classe. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Vem chuveirinho na área. Que chance! Agora a defesa levou a melhor. Bola fora, mas acho que o goleiro estava na bola. Daí dá para cruzar, hein? Passe de craque, hein? Olha só! Saiu o cabeceiro, hein? Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto. Bom passe! Vai chegando o bumbum. Vai para o gol! Olha o gol! Gol! Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Henrique. Valdívia. Juninho. Luan. João Vitor. Devolveu a bola. Passe no pé. A zaga corta o passe. É uma ótima chance. Viu bem o companheiro. Vale tudo na disputa da bola. Rá riscou para o gol. Agora ele ficou chateado por erro. O árbitro assinala. Tiro de meta. Troca de passes para tentar envolver o adversário. O time toca a bola com calma. Está difícil manter a posse de bola. Bola de pé em pé. Uma tabelinha das antigas. Tocou bem a bola. Passe perfeito. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Tentou o passe. Errou feio. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Henrique. Ele estava sozinho por ali, mas chegou a ajuda pelo meio. Vem contra-ataque por aí. A defesa tenta voltar. O passe foi bom. Corta a zaga. Maurício Ramos. Valdívia. Se o contra-ataque for rápido, é meio bom. Arthur. Marcos Assunção. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. Pode sair a jogada pelo meio. Cruzou. Mandou para o gol. Quem é que pega o rebote? Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. O time roda a bola. Valdívia. Bola redondinha. Não passou pela defesa. Bom passe. O ataque. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão para bater um papinho? Como é que é? Substituições nas duas equipes. Vamos ver quem acertou. O goleiro rebateu. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Valdívia. Marcos Assunção. Marcos Assunção. Valdívia. Passe interceptado no último instante. Henrique. Juninho. Valdívia. Passe no pé. Valdívia. Olha que boa chance. Manda direto. Precisa ter coragem para entrar na frente de uma bomba dessas, hein? Bola pela linha de fundo. Esse canteio. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade para jogar. Valdívia. 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 Ele não tinha um segundo sobrando. E deu conta do recado. Bom lance. Valdívia. 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 O time toca a bola com calma. Bola de pé em pé. Brigou pela bola. Thiago Heleno. O juizão coloca ponto final no jogo de hoje. O confronto de 180 minutos terminou. E o time segue adiante na Copa. Não foi fácil, mas o placar agregado do duelo foi favorável. Obrigado.